Aê mulher, eu tô boladão, você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e tu não quer Passa bem que tem vindo outro buceto e tu não quer Passa bem que tem vindo outro buceto e tu não quer